Música E aí esse ano nós resolvemos justamente entrar nessa coragem de transformação social, que é ajudar um pouco, retribuir um pouco do que a gente tem recebido para a sociedade E elevanca esses pilares da empresa, a gente tem muito carinho com a parte ambiental, a parte social e a parte econômica no geral que reflete no nosso atendimento e em toda a linha da AgriStore e as suas inovações que a gente tem praticado É um projeto que está se iniciando agora e esperamos que continue tanto aqui em Valvamutum como para outros estados também A gente abraçou de primeira esse projeto de estar ajudando o próximo que é uma coisa linda, a gente precisa ajudar o próximo para ter prosperidade na vida Música Falando dessa iniciativa da AgriStore hoje aqui que é uma iniciativa brilhante Esse trabalho das empresas estarem atentos com o seu olhar para ajudarem as entidades, não só de Nova Mutum mas as entidades que necessitam no Brasil inteiro Como gestor, eu entendo que a nossa contrapartida social ela deve existir de maneira muito natural Não precisa de leis, não precisa de obrigação fiscal, tributária para que a empresa possa se doar Então ela foi a primeira empresa a se aproximar do parque entender como é que funcionava, entender qual era a proposta e o que se esperava desse parque tecnológico Então nós temos aí uma ação empresarial voltada para a sociedade e participando com tecnologia e com inovação E saber que a empresa preocupa não só com a empresa mesmo que com o próximo, com o projeto, com a manifestação é muito importante e nos espera também fazer isso A AgriStore é uma empresa que sempre pensa no bem do próximo uma empresa que vai crescer muito É uma honra fazer parte desse momento Estou muito feliz e agradeço pela oportunidade É uma emoção muito grande Fico muito feliz e muito grata por fazer parte de um evento que está apenas começando Somos agro, somos AgriStore Música 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 Obrigado.